Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota! Gabes! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 8 da FAMERP 2016. Legal? Vou sair da frente, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho e depois faz comigo. Pausou? Tentou fazer sozinho? Então faz comigo, vamos lá! Arthur e Roberto pretendem... Opa! Arthur e Roberto pretendem iniciar um curso de inglês. Antes da escolha de uma escola de línguas, eles listaram 10 escolas diferentes, sendo que cada uma será visitada por apenas um deles. E, em seguida, os dois pretendem trocar suas impressões pessoais sobre as respectivas escolas visitadas. Um deles ficará responsável por visitar 6 das escolas e o outro pelas demais 4 escolas, podendo qualquer um visitar 6 ou 4 escolas. Quer dizer, pode ser o Arthur visita 6 e o Roberto 4, ou o Arthur 4 e o Roberto 6. O total de maneiras diferentes que Arthur e Roberto podem se organizar para cumprir o planejamento de visitas às 10 escolas é igual a... Então vamos lá, pessoas! Pra isso, eu vou usar a combinação. Mas, eles têm dois casos, que eu vou fazer assim, ó. O caso em que o Arthur visita 6 e o Roberto 4, e o caso em que o Arthur visita 4 e o Roberto 6. São dois casos de juntos, eu vou poder somar depois. Beleza? Então pra resolver esse exercício, eu vou fazer assim. Mas antes de eu continuar, não esquece de dar aquele like pra dar aquela fortalecida no canal, se inscrever no canal e dar aquele peteleco no sininho pra ser notificado das próximas lives. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo com todo carinho do mundo. Beleza? Então vamos lá. De quantas maneiras o Arthur... É Arthur, né? O Arthur pode escolher 6 das 10 escolas pra visitar. Dentre 10, ele escolhe 6. E aí, pro Roberto, sobraram 4. Dentre as 4 que sobraram, ele escolhe 4. Beleza? Vou ter que multiplicar esses dois números, depois eu multiplico, e somar com o resultado que eu obtiver aqui. E aqui? De quantas maneiras eu consigo fazer? Bom, dentre 10 escolas, o Arthur escolhe 4. E dentre as 6 que sobraram, o Roberto escolhe as 6. Antes de fazer a conta que nem bobo, eu sei que 4 escolhe 4 é 1 e 6 escolhe 6 é 1. Qualquer número binomial entre o número de cima e o de baixo sejam iguais, resulta sempre em 1. Então deu 6... É 10 escolhe 6 mais 10 escolhe 4. A resposta desses exercícios é essa. 10 escolhe 6 mais 10 escolhe 4. Porém, pessoas, esses dois números são chamados de números binomiais complementares. Ai, Gomes, o que são números binomiais complementares? São números binomiais que têm o mesmo número de cima, está vendo? E os de baixo se complementam para virar o de cima. 6 mais 4 dá 10. Números binomiais complementares têm o mesmo valor. Eles dão o mesmo resultado. Então, eu posso escrever que isso daqui é igual a duas vezes um deles, qualquer um deles. Eu prefiro escrever 10 escolhe 4. Tanto faz qual dos dois, tudo bem? Para fazer essa conta, tem dois métodos legais. Ou você usa a fórmula extensa, ou você usa o método abreviado. Eu vou usar o método abreviado. Se você não está acostumado e você não conhece, dá uma olhada lá no meu canal, aqui no meu canal, na playlist de matemática completa, se eu não me engano. Se eu não me engano, no vídeo de combinatória parte 1, tá? Você vai ter lá no comecinho do vídeo, inclusive, essa parte de estudo de números binomiais. Dá uma olhada lá que você consegue ver tudo isso com toda a calma do mundo, entendeu? Isso daqui vai ficar duas vezes. Forma abreviada. Pega o de baixo, abre até o fim. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pega o de cima e abre o mesmo número de fatores. São 4, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Beleza? Aí, dá para cortar agora esse 3 com esse 9, vai dar 3. 2 vezes 4, dá 8. Cortou. E a gente vai ter um total de... 3 vezes 7, que dá 21. Vezes 2, que dá 42. Vezes 10, que dá 420. E é isso. Essa é a resposta. 420, que torna a verdadeira alternativa E de esqueleto. E de Erastótenes. E de... Manda aqui nos comentários E de quê? O que eu falo aí, gente? E é isso, gente. Bom, ficou com dúvida? Pode mandar nos comentários. Não ficou com dúvida? Aquele beijo. E até a próxima... A próxima vídeo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.